A Tenda Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durma cor do rei de sangue azul Cola agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durma cor do rei de sangue azul Ora agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu